O sol brilhou no céu azul, não há sinal de chuva no ar, mas a chuva cai em meu coração. O homem do tempo, está tudo bem, ele não sabe que você partiu, mas a chuva cai em meu coração. Oh, não me deixe, não me deixe assim, oh vem, traz o teu sol pra mim. Eu tento rir e não chorar, vou até a rua ver o sol e a chuva cai em meu coração. Oh, não me deixe, oh não me deixe assim. Oh, não me deixe, oh não me deixe assim. Eu tento rir e não chorar, vou até a rua ver o sol, mas a chuva cai em meu coração. Música Música